E aí galera, no vídeo de hoje a gente vai ver como usar e configurar o Deep Freeze. É o seguinte, para que serve o Deep Freeze? O Deep Freeze é um programa que faz com que seu computador fique intacto, ou seja, se você alterar alguma configuração, instalar um programa, ou salvar algum arquivo no computador, tudo isso será desfeito após reiniciar o computador com o programa congelado. Como é que ele funciona? Eu vou instalar ele aqui, aí você vai ver como é que funciona. Eu já baixei ele aqui, vou fazer a instalação, avançar, aceitar os termos, avançar. Aqui, se você tiver uma licença do programa, insira aqui. Se você quiser usar, avaliá-lo por 30 dias, clique aqui e clique em avançar no próximo passo. Aqui nessa parte é o seguinte, aqui sempre a unidade C será congelada, ou seja, aqui você permite selecionar quais partições você quer congelar e qual você quer descongelar. Aqui, se você tiver mais de uma partição no sistema, você pode descongelá-las selecionando. No caso aqui, a unidade C não é possível descongelar agora. E aqui, se você desmarcar isso aqui, qualquer disco rígido externo que você inserir será automaticamente congelado. Se você desmarcar, se você manter marcado, eles estarão descongelados quando você conectá-los ao computador. Clique em avançar aqui. E aqui é uma nova ferramenta muito útil que foi adicionada ao Deep Freeze, que é o Tall Space. O que é o Tall Space? Tall Space, aqui na descrição você já pode saber o que é. É uma partição virtual, usada para armazenar programas, salvar arquivos e realizar alterações permanentes. Como a unidade C está totalmente congelada, e se você salvar algum arquivo e fizer alguma alteração no sistema, não será salvo a configuração e nem esse arquivo será salvo no computador após reiniciar, essa partição Tall Space vai ser usada para salvar os arquivos, caso você esteja implantando esse programa em uma lan house ou em um laboratório de informática, que são os lugares ideais para usar esse programa. Então, aqui eu vou criar um Tall Space, que é uma partição que eu posso salvar os arquivos sem que sejam apagados. Aqui pode escolher o tamanho, vou deixar 1 GB mesmo, e também a letra da unidade, aí você escolhe. Aqui pode escolher também se a unidade C fica visível ou oculta. Você pode ocultar a unidade C para que os clientes, os usuários, não tenham acesso à unidade C, nem vejam os arquivos, nem nada. Pronto, aqui eu vou clicar em instalar. E vamos aguardar aqui. Pronto, veja que ele reiniciou meu computador automaticamente. E aqui vai aparecer a tela dele. Pronto. Aqui, desde que você crie uma senha, você deve criar uma senha, óbvio, para poder bloquear o programa. Aqui eu vou criar uma senha fácil. Pronto. Aí você escolhe qual senha seria. A nova senha já foi definida. Ok. Pronto. Para abrir o programa, ele vai aparecer aqui na área de notificação. Para abrir ele, ele está congelado. Veja que ele está congelado aqui, ó. Pressione a tecla Shift e dê dois cliques com o mouse. Pronto. Agora insira a senha de bloqueio. Ok. Pronto. Ele está congelado aqui. Se você quiser descongelar ele, basta selecionar isso aqui. Descongelar totalmente. Inicialização Tawed. Se você quiser descongelar ele por uma ou mais reinicializações, você vai selecionar essa opção aqui. No caso aqui, na próxima reinicialização, ele vai descongelar. Aí, quando eu reiniciar, após essa próxima reinicialização, ele será congelado. Ou seja, é uma forma de você fazer alterações no computador, ou precisa salvar alguma coisa, ou, por exemplo, quer instalar algum programa, ou quer instalar atualizações. Então, aí você pode usar essa opção aqui. Aqui você pode definir a nova senha e também alterar o tal space aqui, no caso, né? Se quer manter visível ou invisível, no caso. Voltando aqui, aqui eu vou fazer uma alteração no computador para você ver como é que funciona aqui. No caso aqui, eu vou renomear essa pasta. Vou colocar qualquer nome aqui, só para a gente fazer um exemplo. Por exemplo, vou instalar um programa aqui, está salvo aqui na minha exploração de arquivos, documentos. Vou instalar o programa WinHack aqui. Pronto, vou instalar ele e veja o que acontece. Quando eu reiniciar o computador, nada, qualquer alteração que eu fizer no computador, todas as alterações que eu fiz nele serão desfeitas. Ou seja, aqui, veja quando eu reiniciar ele. Pronto, eu instalei um programa e renomei uma pasta. Pronto, vejam só. Depois de reiniciar o computador, a pasta que eu renomeei não foi salva. O programa que eu instalei aqui, o WinRAR, aqui em programas e recursos, não está também, não está instalado, porque ele desfaz tudo, qualquer alteração que você fez. Na próxima videoaula, eu estarei fazendo como desinstalar esse programa, que é um processo diferente dos outros, porque ele também não aparece no adicionar e remover programas ou programas e recursos, no caso do Windows 10. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei e até mais!